Aqui são os pais de um dos menores que morreu no incêndio dentro da cela do batalhão da polícia militar. Eles estão indignados pelo que aconteceu e cobram respostas. Agora, o que a senhora sente? Qual é a sensação hoje? A sensação que eu tenho é que eles não fizeram nada porque eles não quis. Porque não tinha como, eles podiam ter liberado meu filho da cela, tirado de lá de dentro. Eles não liberaram porque não quis. Eles também não tinham isqueiro. Eles não deixaram de entrar com nada, só com a roupa, nem com sutiã, com arco. Como que ia ter um fogo lá dentro para acender e pôr fogo? E como que eles iam pôr fogo neles lá dentro? Como? Não foi rebelião. Não tem como ser rebelião porque não tem como pôr fogo dentro da cela. Se eles não tinham isqueiro e como que eles iam pôr fogo neles mesmo? Não tem lógica. Foi imprudência deles. Por quê? Porque se ninguém entra com fogo, não tem como eles pegarem, alguém de lá de dentro deu. Naquele dia a senhora teve informação de alguma rebelião, alguma coisa do gênero? Não. A única coisa que aconteceu foi meu menino que foi lá e escutou os barulhos da rebelião, mas os agentes tudo parados, do lado de fora, mexendo no celular. O fato aconteceu. 11 horas. 11 horas da manhã. Foi falar para nós que ele estava morto. Foi 6 horas da tarde. 6 horas da tarde que foram avisar a família. Muita aflição que eu quase nem aguento falar mais. Seu Rogério, como que era o seu menino? O que aconteceu com ele? Me conta um pouquinho da vida dele. Ele foi tentativa de roubo, né? Ele estava ali há 15 dias só, né? Só. Tinha 15 dias. Já era a segunda vez que ele passava por um centro de detenção? Segunda vez já. E vocês sempre conseguiam visitá-lo? Conseguia direto. Toda semana estava lá. No dia que ele foi preso, o menino dele nasceu. Aí, pelo jeito dele, que ele estava lá dentro, ele ia se forçar para melhorar, né? É. Já estava tentando mudar de vida. É. Aí, hoje, meu neto fez um mês e eu enterrei meu filho hoje. Na quarta-feira, ele pediu para ver. Ele ligou e pediu para ver. Ligou, pediu o pessoal lá para ligar e pediu para saber a notícia do filho. Na quarta-feira, para levar o menino dele, eles não deixaram o meu neto ver. Tem direito. Tem direito a uma ligação por semana. Aí, não deu certo. Nem deu ir a semana, nem minha mulher ir. Aí, quando não deu para nós ir, tinham direito de ligar a sexta. Sexta, nós ligamos lá o dia inteirinho. Ninguém atendeu o telefone. Nem para falar sobre a rebelião e nem para deixar falar com ele. Eu quero explicação. Eu quero que eles me expliquem tudinho. Porque tudo que eles têm falado não tem lógica. Eu falo para a senhora porque eu estava lá. Eu sempre acompanhei duas visitas que eu não fui. E eu sei como é que é. Eu quero que eles me explicam. Porque não tem como. Cadê os agentes queimados que ele falou? Eu quero ver o queimado dos agentes que tentou ajudar. Eu só quero ver isso. Cadê os queimados? Eu quero que a justiça faça alguma coisa. Porque não pode. Não é só meu filho. Não estou falando pelo meu filho só, não. Mas tinha nove adolescentes lá dentro. Nove vidas. Nove. Não é cachorro, não. É gente. E tem família. E tem família que... E a justiça precisa ser feita. Tem que ser feita. E a justiça precisa ser feita.